Música Vai pra cobrança de falta o time do Corinthians tentando melhorar um pouquinho esse ataque Partiu o Willian Caiu o Guilherme, gol! O Willian do Corinthians E sai o gol que a torcida do Corinthians tanto esperava, que o próprio Willian tanto esperava De longe a falta, ela tocou no chão Enganou o Guilherme, que a hora que percebeu É um jogador que eu não gosto, sinceramente Olha o Willian Boa jogada do Willian, passou pelo Valencia, trouxe por dentro, cheio de confiança, ele bate Gol William Do Corinthians Do que dele se esperava, hoje ele faz e faz em dobro Driblou, limpou, com confiança, pegou na bola de pé direito pro fundo do gol Vira o jogo o Corinthians Está autorizado a cobrança, lá vem o Willian, pé direito na bola, partiu a batida e o gol 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 Do Corinthians Do Corinthians Do service There O Dan DO 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 Tchau, tchau.